E agora você conhece a cantora Arcilene Barros, que decidiu seguir a carreira musical após a cura de um câncer. Ela viu na música cristã uma forma de contar sua história. Recentemente lançou o álbum Um Vaso Novo, o quarto trabalho de sua carreira. Conheça na matéria. Deus não desiste de mim e de você. Deus quer fazer Um Vaso Novo Eu já cantava. Eu cantava em banda bares, banda de forró. Então, cantar eu já tinha o dom. Então, compor foi durante um tratamento contra um câncer no meu braço esquerdo que foi surgindo o dom de compor. E eu fui analisando cada sofrimento, quimioterapia, radiação, marcação da cirurgia para meu braço ser amputado. E aí eu prometi ao Senhor, disse, Senhor, se o Senhor me curar, se eu ver meus filhos crescerem e meu braço não foi amputado na sala de cirurgia, eu prometo ao Senhor que eu vou gravar um CD com essas músicas e vou glorificar o teu nome. E aí Deus realizou um milagre na minha vida. Deus quer fazer Um Vaso Novo Me entrego em suas mãos O álbum Um Vaso Novo, eu escolhi devido à música Um Vaso Novo. Eu percebi que já estava entendendo a missão. Entendi essa mensagem, que na música fala assim, tudo que eu não entendo eu vou entender, tudo que me acontece eu vou compreender. Porque certas coisas na nossa vida que nós vamos passar, nós não compreendemos porque estamos vivendo isso. Então a música Um Vaso Novo vai nos direcionar para isso, sabendo que nós estamos na mão de Deus, independente da situação que nós estamos vivendo. Uma vitória, uma gratidão a Deus de estar viva e continuar com essa missão. Porque eu só estou em pé, porque todos os dias ele me levanta e diz assim, caminha, eu estou contigo, vai em frente, testemunha o meu nome. E aí é tanto que todas as missões que eu faço, pregação, ministração, sempre é voltado para a fé, porque a experiência que eu tive com Jesus é através da fé. A fé é um modo de apossumir aquilo que se espera Em todas as plataformas digitais, no meu canal do YouTube já tem muitos videoclipes lançados lá, principalmente do Vaso Novo, que a gente falou tanto aqui. São canções que nos ajudam verdadeiramente a rezar. Por isso eu te louvo, por isso eu te adoro Eu vou, 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 vou te adorar Mesmo na luta eu vou te adorar